O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a multa de 10,3 bilhões de reais do acordo de leniência da JTF com o Ministério Público Federal. Agora o grupo que pertence à família Batista e que controla empresas como a JBS tem autorização para renegociar esse acordo diretamente com a CGU, a Controladoria Geral da União. O ministro também atendeu um outro pedido da companhia, que foi ter acesso às mensagens vazadas entre integrantes da Operação Lava Jato. Segundo a defesa do grupo, essas conversas indicam um uso ilegal de provas. A multa vai ficar suspensa até que o grupo analise esse material. E do valor total devido, a empresa pagou 2,9 bilhões de reais e pede correção desse valor para no máximo 591 milhões. Mas não descarta também a possibilidade de pedir revogação desse débito depois de estudar essas conversas. A esposa do ministro, Roberta Rangel, é advogada da JTF em ações relacionadas, assim como o recém-aposentado ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.